Eu vou falar sobre, agora eu vou trazer informações a respeito do Piauí Pop. Atenção a você que está acompanhando a gente. Piauí Pop já começou. O evento, na terça-feira, reuniu a comunidade piauiense e de outros estados para conhecer ali os primeiros artistas que se apresentaram no palco, Marcos Peixoto. Ontem, uma noite maravilhosa de reggae. E à medida que estão passando os dias, ainda mais, a população vai chegando no Estádio Albertão para participar do Piauí Pop, para ver de perto o maior festival de arte, música e cultura do nosso estado. E aí, evidentemente, tem uma preocupação das pessoas que querem ir para lá. Porque as que já foram, já perceberam a organização ali do trânsito na região, já viram que é muito fácil de você ter acesso ali ao Estádio Albertão. Mas para você que ainda não foi, mas vai, aqui estão as informações ao vivo. Repórter Gorete Santos traz os detalhes. Gorete, tem até corredor especial para que os motoristas possam chegar aí ao Albertão. Pois é, Jorge, foi muito tempo de planejamento, né? E, claro, está funcionando toda essa organização, garantindo a tranquilidade, inclusive no acesso aqui ao Estádio Albertão. Nós estamos aqui na Avenida Gil Martins, que é exatamente o ponto de acesso. É por onde as pessoas vão chegar para entrar no estádio, que é palco desse grande festival, viu? E aí, aqui, inclusive, as pessoas vão poder embarcar e desembarcar. Mas a gente vai trazer os detalhes agora de como tudo foi planejado para garantir essa organização em todo o entorno do Estádio Albertão. Agora, com o diretor de operação e fiscalização da S-Trans, está aqui conosco, o Biro Santos, trazendo todos esses detalhes. Chega pela Gil Martins. O trânsito não vai ser interrompido durante a noite. Nenhuma noite do Piauí Pop está fluindo normalmente. Como é que as pessoas podem ter essa tranquilidade de chegar, desembarcar e também estacionar? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Exatamente. Todas as vias estão liberadas, estão livres. Vai ter acesso a Gil Martins, a Coronel Luiz Fortes, a Zilda Arnes. Essas duas vias, elas são interessantes porque quando adentrar nela, você vem da Miguel Rosa, você entra na Gil Martins, você quiser acessar nela, você já acessa à frente. O diretor de infraestrutura, preocupado com os foliões, ele alugou um estacionamento para mais de mil carros. Então, você acessando essas duas vias, você já adentra ao estacionamento e vai ter segurança particular, terá segurança, da segurança pública, as forças armadas. E estamos aqui, o S-Trans vai estar aqui, o superintendente Bruno Pessoa, preocupado com os foliões, trouxe toda a equipe para cá, aumentou a frota de ônibus para 50%. Então, pode vir com calma, venham cedo, de preferência, aplicativo, táxi, moto, táxi, para que você não se preocupe em estacionar carro. Você pode vir, faz o desembarque na frente do Albertão, com toda a segurança, você pode vir com toda a tranquilidade, que não terá preocupação nenhuma com assalto, com coisa do tipo parecido. Bom, inclusive, esse estacionamento com mais de mil vagas, né, Joelson, ele fica exatamente na rua Motorista Joca, né, que é entre o Albertão e a FIEP. Além desse espaço para embarque e desembarque também, o diretor de operação e fiscalização da S-Trans já estava falando dessa questão, dessa fiscalização, dessa tranquilidade que deve ser garantida em todo o entorno, né, S-Trans, a Guarda Municipal também, os policiais também. Inclusive, há uma parceria de vocês, inclusive com os motoristas que trabalham por aplicativo, também com taxista, para dar essa preferência, né, para que garanta essa maior fluidez também no trânsito. Exatamente. Por que a parceria? Porque os aplicativos, os taxistas, os mototaxistas, ele já sabe onde ele vai fazer o desembarque, então só vai ser para aquilo, ele já sabe onde ele vai ficar, fez o desembarque ou o embarque, ele já sai, né, então ele não vai congestionar a via. Então, você pode vir tranquilo, faça o seu desembarque na frente do Albertão, na Gilmastins, ou então aqui na via ao lado, que é a motorista Joca, que não terá preocupação nenhuma. Tudo garantido. Eu quero agradecer ao Biro Santos, que é ele que é diretor de operação e fiscalização da S-Trans, trazendo as informações. Outra informação importante, viu, Joelson, dessa garantia de segurança aqui no Piauí Pop, é que nas duas primeiras noites não foi registrada nenhuma ocorrência. Para se ter uma ideia, né, de toda essa tranquilidade que está sendo garantida a partir de um planejamento de toda uma organização prévia para que os brincantes, os foliões, as pessoas que vêm para o Piauí Pop possam, de fato, só se divertir, não se preocupar com violência, né, porque tudo isso está garantido. Inclusive, também foi feita uma parceria para ampliar o sinal de internet, para que as pessoas não tenham problema na hora de buscar esse veículo por aplicativo para voltar para casa na saída dos shows, Joelson. Muito obrigado, viu, Gorete? Obrigado pelas informações. Vamos reforçar as informações trazidas aqui pela Gorete Santos, das imagens do telão, para você ter uma ideia, aqui a Avenida Gilmartins, aqui foi instalado o corredor e o acesso ao estádio Albertão, tá? Então, o corredor é montado aqui, ó. São três vias, uma delas destinadas ao corredor de acesso ao estádio Albertão. Com isso, os motoristas podem fazer o embarque e o desembarque. O controle vai ser feito pelos técnicos da S-Trans. Detalhe, hein, gente? Embarque e desembarque. Ficar estacionado lá de bobeira, não. O pessoal do S-Trans vai mandar circular. A ideia é que essa área seja destinada ao fluxo de veículos para embarcar e desembarcar as pessoas que vão participar e acompanhar o festival Piauí Pop 2023, que já está acontecendo há dois dias aí no Estádio Albertão. Hoje é o terceiro dia dos cinco, hein? Terceiro dia dos cinco, inclusive com transmissão da TV Cidade Verde. Então, o Estádio Albertão está aí, a Avenida Gilmartins. Chama a sua atenção para a estrutura que fica aqui, ó. Ao lado do Albertão tem um estacionamento que foi dedicado para que as pessoas possam... Olha aqui, ó. Essas áreas são as de estacionamento lá do Piauí Pop, tá? Mil vagas foram destinadas para essa região. É ao lado do estádio. Aqui é a Gilmartins, onde se tem acesso ao estádio, tá vendo? Aqui você tem acesso ao Estádio Albertão. E aí são os espaços dedicados ao estacionamento. Então, tem estacionamento lá com aproximadamente mil vagas. Tem corredor para que a população possa passar pelo local e fazer o embarque, o desembarque. São estruturas e logísticas pensadas pela Superintendência de Trânsito e pelos organizadores do Piauí Pop para garantir o conforto daqueles que possam ir ao evento, tá bom? Vai ser uma maravilha. Uma maravilha como tem sido esses outros dois dias. Pois é, e como falamos hoje, tem Piauí Pop. A Cidade Verde preparou uma surpresa para você que vai curtir o evento. Nós vamos sortear uma hospedagem na Pousada das Flores, em Luiz Correia. É curtir o Piauí Pop e depois o litoral do Piauí. Tá imperdível, né? Ficou a fim de participar? Pois anota a dica. Para concorrer, você tem que procurar um espaço instagramável lá da TV Cidade Verde. É um lugar lindo, cheio de cenários maravilhosos, para você tirar foto e postar com a hashtag CV Pop. Lá você vai saber todos os detalhes do sorteio, de como participar e de quando sairá o resultado. Ah, o espaço fica lá ao lado do palco Marcos Peixoto, na área com Roda Gigante e Praça de Alimentação. Não perde, hein? Vem visitar a gente no Piauí Pop, porque você já sabe. A gente se encontra lá! Piauí Pop! Vai lá conferir o Piauí Pop, que está imperdível. Imperdível, está maravilhoso e muito bonito. Uma beleza a cenografia do Piauí Pop. Absolutamente diferente de tudo que você já viu. Eu tenho absoluta certeza disso. Muito diferente.